O Malemão, o Waze, o Waze na Galilô O Malemão, o Waze, o Waze na Galilô O Malemão, o Waze na Galilô O Lizabino, a Galilô O Malemão, o Malemão, o Waze na Galilô O Malemão, o Waze στα nois Bombe é Legendaza a Porte O breach na Galilô O Malemão, o Malemão Amém. 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 E vanyu moque chuku mwake me kene lumi Mwapwai silo boli E munu kuma Mwonye chie kene mi Oku kwa mwake kene lumi E munu kuma nyoma lunu lunu Ewewewe E vanyu anililig beschäft E a lele primo I might have no address prechen this Tobe me kong Kwa mwenye cio E nimesi ya anilig E munu kwa mwake kene lumi E munu kuku mwake kake mwenye kene lumi E a munu kwa mwenye kbe Eu, 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 eu Eu, 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 eu Hora é pouca no meu nome, kélelomi, Dunggu de Darulo! Que-me adivinante para mim, Que é meu amua. Que é meu amua, Que é meu amarelo, Que é meu amarelo. A montanha-nante, Que é meu amarelo, Que é meu amarelo. Bela Guanyan, Cagrena, Jaquia, E yapta a sua mãe. A nossa espada, a nossa espada, a nossa espada, a nossa espada. A nossa espada, a nossa espada, a nossa espada. Música 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 Amalemô Uézé Amalemô Uézé